Eu sou saudade e sou Eu moro no paraíso, sol e palma também Mas só que eu brinco sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas são, mais amor eu tenho velho Chico, Chico Quero ver a galera dançando Vamos lá, menino Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó, ou sapato e agravado Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas são, mais amor eu tenho velho Eu já tenho umas coisinhas, junto com as coisas dela O leitinho das crianças tem uma taquinha amarela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas são, mais amor eu tenho velho No dia do casamento, triste hora foi a queda Na hora de eu ir pra igreja, me roubar a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas são, mais amor eu tenho velho Deu o cinto dos teclados Deu o cinto dos teclados Essa é pra recontar, segura Eu toco o ciriri Eu toco o sanará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear Eu toco o ciriri Eu toco o sanará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira, eu tenho onde reclarear Eu toco o ciriri, eu toco o sarará Remexe, menina, requebra, menina, eu tenho onde reclarear Eu toco o ciriri, eu toco o sarará Remexe, menina, requebra, menina, eu tenho onde reclarear Eu toco o ciriri, eu toco o sarará Remexe, menina, requebra, menina, eu tenho onde reclarear E o sereno já caiu, o ciriri tá pra chegar Remexe, menina, requebra, menina, eu tenho onde reclarear E o sereno já caiu, o ciriri tá pra chegar Remexe, menina, requebra, menina, eu tenho onde reclarear Remexe, menina, requebra, menina, eu tenho onde reclarear Segura que a pegada é segura É o vivo, hein? Cinco da manhã, um dia amanhecer A pista ainda tem cavalo correndo No leito de breia já põe o terceiro É tudo rodando, tem pra lá de ver Tô apurando o ar, a barinha vai Mesmo sabendo que ela não vai me atender Vou na vaguejada, mas com a mentinela O baqueiro pra sorrer Chorei, na vaguejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Soldade da morena, chorei Na vaguejada eu chorei Quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 chorei Soldade da morena, chorei Eita vaquejada, tem vaqueira aí, menino? É pra ser apaixonado, segura Cinco da manhã, um dia amanhecer, na pista ainda tem cavalo correndo O leito de breia já foi o terceiro, tá tudo rodando pra lá de ver Loucurando o ar amarear pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Dona vaquejada, mas com a mentinela, vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 soldade da morena, chorei Na vaquejada eu chorei, quando tocou aquela música lembrei Chorei, 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 soldade da morena, chorei Segura, onde vai? Eu me sinto, eu me sinto aqui Bora, bebida! Vou dançar porró E o céu rio Eu mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, com meu amor passear Ensinei de toda a era, dirigi e navegar Fiz em atas, feras bravas, na maré forte do mar Eu mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro, com meu amor passear Ensinei de toda a era, dirigi e navegar Fiz em atas, feras bravas, na maré forte do mar Uh, e agora é meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar Do fuzil, metralha dura Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Eu ensinei ela a tirar Do fuzil, metralha dura Do combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente Família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira E agora é meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora é meu bem, nunca vai me deixar Ao carinho e com respeito Com o pai dele eu não tô lá Vou pedir em casa mesmo Eles não vão recusar Porque sou um bom rapaz Isso que outro não faz Era uma barquinha O nome de Deus é do mar Uh, e agora é meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Uh, e agora é meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eu sim, estou claro Eu sim, estou claro Se vou pra vaquejada A mulher me enxerga Se suco pra catinga Veja o céu me estremecer Eu digo ó mulher Que eu te alimente Acabo Eu só vou deitar um gado Mas não vou trair você Se suco pra vaquejada A mulher me enxerga Se suco pra catinga Veja o céu me estremecer Eu digo ó mulher Tu te alimente Acabo Eu só vou depois da peça caçar Caçaram uma coisinha pra comer Caçaram uma coisinha pra comer Caçaram uma coisinha pra comer Se vou pra vaquejada, amor, não me enchi Se suco pra tapetinga, vejo o céu me estremecer Eu digo, ó mulher, tu te alimenta, calma Eu só vou na cavalgada, mas não vou trair você Forró e cavalgada, a gente tem fome O ronzeiro só não come, se não acha o que comer Forró e montaria, me alimenta Mulher fica bem calma, que eu não quero te entender Tá vendo mulher, nunca vou trair você Tu sabe que na vida tudo pode acontecer Depois da festa, é preciso abastecer Eu vou com os amigos que é certo Caçaram a coisinha pra comer 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 A ponta e madrugada tem muito pouco a fazer Se o apetite vem lendo logo de você Depois da peça é preciso abastecê Vou com uns amigos que é sempre Caçaram uma coisinha pra comer 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 Eu sinto os teclados Hoje é dia pra vir Quando o fogo é quente Eu entro o dia pra vir Hoje é dia pra vir Quando o fogo é quente Eu entro o dia pra vir Segura! Hoje tem porró mais cedo, igual mesmo eu nunca vi Tem quadrilha pra descer, violeta e frutiqui São maneiro, puxa o porno, tem bandinha de curitim Quando o porró é gostoso, vem tudo e a tabi Onde e a tabi, onde e a tabi Quando o porró pó é quente, vem tudo e a tabi Onde e a tabi, onde e a tabi Quando o porró pó é quente, vem tudo e a tabi Tem mulher que dá com o pé, tem homem que dá com a mão Quando a gente vai lá fora, quando não dá no salão Quando lá fora não der, a gente vem pro baixinho Onde tem amor de saia, vem tudo e a tabi Onde e a tabi, onde e a tabi Quando o porró pó é quente, vem tudo e a tabi Onde e a tabi, onde e a tabi Quando o porró pó é quente, vem tudo e a tabi Segura, menino, e auxílio os teclados É nessa pisada porroseira Eu vou esparramando forró por aí Nasci com padagão, zagueira, boto meu porro Pra se divertir É nessa pisada porroseira Eu vou esparramando forró por aí Nasci com padagão, zagueira, boto meu porro Pra se divertir Cantarolando forró, pacote, sinanda Me lembro já cinto Faço um cicopado, recamo o poema O teu azebito E o pipoco da turma do galo O meu forró pega fogo Pega fogo O meu forró pega fogo Incenteio o salão e a praça também O meu forró pega fogo Pega fogo O meu forró pega fogo Incenteio o salão e a praça também Segura esse alvo, hein Galera forrozeira Ok, pra dentro do forró É nessa pisada porroseira Eu vou esparramando forró por aí Nasci com padagão, zagueira, boto meu porro Pra se divertir É nessa pisada porroseira Eu vou esparramando forró por aí Nasci com padagão, zagueira, boto meu porro Pra se divertir E assim vai na noite com o povo dançando Com o tempo e cantando na barra do dia E o povo na dança E eu mato dançando Parece que eu nasci pra pader pulir E o forró pega fogo Pega fogo O meu forró pega fogo Incenteio o salão e a praça também E o forró pega fogo Pega fogo Pega fogo O meu forró pega fogo Incenteio o salão e a praça também Segura que é bom demais O meu forró pega fogo Mas quem tá dentro não sai Ó esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Fora ele tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Vou me prender Vou me prender Me afogar Do teu amor Vou desfrutar Me lambuzar Deste calor Te agarrar Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O gosto dessa Animação Ó esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Ó não tá fora quem a entrar Mas quem tá dentro não sai Ó esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Ó não tá fora quem entrar Mas quem tá dentro não sai Ei Isso gostou demais Ei É tudo sojão Ei Ei tijões Bora menino Ó esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Oh, não tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Oh, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Oh, não tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Vou me prender, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambustar deste calor Te agarrar pra descontar minha paixão E aproveitar o gosto dessa animação Oh, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Oh, não tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Oh, esse aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Oh, não tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai Segura Eu sim, Deus te faz Segura, bebê O tocador já está tocando Já tô mudando, mas que a boca vai quebrar Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou Ela tá lá Já me fez uma, já me fez duas, mas a terceira ela não faz Oh, pra coral tem três veneno, mas o cheiro dela tem muito mais Oh, pra coral tem três veneno, mas o cheiro dela tem muito mais O tocador já está tocando, já tô mudando, mas que a boca vai quebrar Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou Ela tá lá Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou Ela tá lá Eu fico aqui, brincando mole, ouvindo folha e batendo pé Vou esperar Maria Rita que é mais bonita e mais mulher Vou esperar Maria Rita que é mais bonita e mais mulher Segura Segura Ei, safoninha arretada Vamos dançar com o rock Eu sinto os teclados Sai do chão, menino Chega pra cá Tô repulsando nessa vida que encontrei uma saída Foi uma pouca subida que cheguei à conclusão No mundo quem não gostou, não se deu, não se amou Não foi um bom puxador e não foi um bom cristão Ah, dizia o velho pai, quem encosta e me não cai É puxando e se vai pra frente, quem não quer não Vamos dançar Vamos dançar Baladinho Segura Quero ver Peguei os teclados ao vivo Eu puxo, puxo indecente, quem quiser que se arrepente Sai da frente, minha gente, eu tô querendo é me arrumar Meu puxador Já me dá pônei no puxador desse pônei Que todo mundo se bola e com o serra polega Meu puxador já me dá pônei no puxador desse pônei Que todo mundo se bola e com o serra polega Meu puxador já me dá pônei no puxador desse pônei no puxador No mundo quem não gostou, não se deu, não se amou Não foi um bom puxador, não foi um bom cristão Já dizia o velho pai, quem encosta e me não cai É puxando e se vai pra frente, quem não quer não Ai Isso é ao vivo Eu puxo, puxo indecente, quem quiser que se arrepente Sai da frente, minha gente, eu tô querendo é me arrumar Meu puxador já me dá pônei no puxador desse pônei Que todo mundo se bola e com o serra polega Meu puxador já me dá pônei no puxador desse pônei Que todo mundo se bola e com o serra polega